O projeto Oito Semanas começou e três delas já foram, tá passando rápido, né? Por aqui estamos na academia, começando novos desafios e eu quero compartilhar mais um dia com vocês. Eu nunca tive muito foco para fazer exercícios na academia, já comecei várias vezes na vida, já cheguei a pagar aquele plano de seis meses e fazer só por uma semana, mas dessa vez eu estou sentindo que vai ser diferente, é a terceira semana consecutiva que eu estou indo treinar e estou me sentindo bem motivada. Eu sei que a motivação vai passar, que vai ter dias que eu não vou ter vontade de ir, mas por enquanto eu ainda estou naquela fase boa, sabe? E eu espero que isso dure. Bom dia! Bom dia! É assim, eu vou fazendo uma coisa, eu vindo e fazendo outra, a gente vai te ajudando. E o dia já vai começando aquele bique. Eu desci com uma, ele desceu com a outra, eu comecei a fazer o mamar da Manu e terminou. Cacá vai tomar café. Bom dia, Cacá! Bom dia, meu bebejinho da mãe! Oi! Bom dia! Bom dia! Pai sua mãe! Bom dia! Está com frio! Está com frio! Está com frio! Bom dia! Bom dia! Conforme a gente vai fazendo exercícios, o nosso corpo vai mudando. Vai ganhando força, vai ganhando outras formas. E acompanhar essa evolução, acompanhar o crescimento e ver o quanto ele está mudando é incrível. No começo, não conseguia fazer exercícios com um pezinho de 2kg. E conforme os dias vão passando, tu vai aumentando, aumentando as cargas e ver essa progressão. É muito legal! Viemos na farmácia, comprar coisinhas de menina e o bijunte. Me ajudando a escolher absorvente. Gente, chegamos na academia agora. Eu ia fazer meu mingau e o Bita aqui faz creme também. É muito bom, né? Então eu vou fazer. Eu uso 400ml de leite. Acho que vocês já sabem, né? A receita do mingau. Ele é uma delícia. Essa caneca bem cheia dá 400ml, só até a boca. Agora o problema é não virar. Aí eu vou virar na pia. Vamos aí. E a aveia. Como é para duas pessoas, eu vou colocar 60 gramas. E o Bita estava conversando antes, né? A gente tem que parar de comprar essa aveia aqui, porque isso aqui custa 5 reais. Com 165 gramas. E um quilo de flocos de aveia é o quê? 10 reais. Né? Essa caixinha, esse farm é mais prático. Muito mais. E aí agora eu vou cozinhar assim e depois eu coloco o whey por último. Olha que lindo que ficam nossos mingalos. Ficaram bonitinhos, né? Hum, hum. Hum, hum. Muito bom. Tcharam! Tomei banho. Olha o tamanho do meu cabelo, gente. O Deus tão cabeludo, né? Vocês sabem que eu cortei ele, tipo, aqui no queixo, né? E tá mega compridão. As babies já chegaram na escola. Não, mano, tô de bunda pra cima, mano. A bebezinha tá aqui fazendo o quê? Vamos ver. O que eu tô fazendo, Bim? Chimarrão. Chimarrão. A gente vai fazer um peixinho no almoço e esse peixe que eu comprei, ah, eu não lembro o nome, mas tem um cheiro muito forte, mas muito forte, muito forte, muito forte. Até dó, assim, de fazer, sabe? E eu vou fazer na airfare, né? Vou ver se a casa não vai... Ah, a casa tão cheirosinha, a gente fez faxina ontem. E a gente vê que tá a casa com o cheirinho do peixe. Você só almoçou duas vezes na escola, mano? O que que você ia falar, mana? Pode falar. Eu só ia comer três vezes. E com a comida da minha escola. Tu só almoçou duas vezes na escola, mano? Três vistos. Três? Sim. Três vizinhas. Ela comeu três vezes e quer comer a minha comida. Ela comeu três vizinhas. Coisas que eu venho comprar pra Manoela, depois me arrependo. Elas amam comer marshmallow, mas acaba que eu sempre acabo comendo junto. Estragando minha dieta, né? As lojas aqui no centro tão tudo decoradas pro dia dos namorados. Olha que lindo, né? Ai, cheio de uns. Meu Deus. Tão doido, né? Gente, tenho que mostrar uma coisa pra vocês, né? Tô com esse lookinho aqui. Prendi o cabelo. Mas olha só, essa calça que eu tô usando, eu já usei 44, já usei 42. Até 46 eu já cheguei a usar no auge, assim, da minha obesidade. Mas olha o tamanho. Não preciso mostrar pra vocês dessa calça que eu tô usando. Gente. Ah! Entendeu? Tá dando certo. Tá dando certo o projetinho. Estou editando o vídeo. Agora o Bi fez um cafezinho. Quer dizer, eu que fiz, né? Fiz café. Ó, e a Carol tá lá comendo sanduíche. O Bi comprou pão de queijo. É, eu fiz café. E eu vou tomar um cafezinho com leite. Estou aqui gravando umas publis agora pro Instagram. E o povo tá tudo lá no sofá jogado, ó. Tô louca pra tomar o chimarrão, mas o Bi já tá verde de tanto chimarrão que a gente tomou, não quer mais, né? Não, eu quero isso. Eu quero isso, eu não quero fazer. Hã? Quer dizer, eu quero isso. Ai! Gente, acabei de postar no canal o vídeo da faxina aqui em casa, que ficou bem lindo. E eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo. Né, Manu? Quá! A Carol já tá de pijama, Manu. A banha já tá de pijama. Sabe por que que o meu sofá não dura limpo, né? Que o tio veio lavar essa semana. E vocês já tão pulando aí que nem doida. Meu Deus. Eu não sei se eu não fiz. Onde tu vai? Não, mas é de pijama que eu não fiz. Então vai. Então vai. Arrumadinho em cima, mais embaixo. Sempre. Deixa eu mostrar pra vocês as coisinhas que eu peguei na farmácia. Comprei esse aqui protetor pra usar como treino. Sodorante eu uso esse, exona. Mais um absorvente. Escovinha azul dente. Peguei essa máscara aqui. E esse. Esse é o gelécio aqui, ó. E esse também. Lencinho demaquilante. E aí, coisinha me descer tudo. Hora da janta por aqui. Nossa, eu tô com... Já comecei a acumular coisa em cima da bancada, né? Isso aqui, ó, veio recebidos. E aí eu deixei aqui. Ó, vou botar aqui no peitozinho. E aí depois o Biosa pra fazer fogo na churrasqueira. Tô cozinhando aqui peito de frango. E aqui eu vou fazer arroz. E aí eu vou fazer ainda essa moranga aqui com essa batata. Vou fazer um caldinho, sabe? E vai ser a nossa janta. O que é que tu tem aí, manuzinha? O que é que tu tem aí na mão? A polva da Carol. A polva. Vamos mostrar? A Carol fez uma prova na escola hoje. E foi super bem. Olha aqui a Cacá. Ó, você foi muito bem. A prof colocou ali. Mãe da coraçãozinho. Tu arrasou. Mãe da coraçãozinho. Sim, mãe da coraçãozinho. Sim, mãe da coração. Tô pegando o caldo do frango. Olha como ficou gordinho esse frango. E não tinha pele. E vou colocar aqui, ó. Pra dar um gostinho. Na minha moranga. E a minha janta ficou assim, ó. Tem arroz, frango. 50 de arroz, 100 de frango. 50 de feijão. E 50 de moranga cabutiá. Eu falo moranga aí, pessoal. Que isso é abóbora, não é moranga. Onde que vocês foram, chama abóbora ou moranga. E a manuzinha já tá comendo. Né, filha? E tu tá brincando, Carol? Vem comer. Minha pai. A gente tá jantando cedo hoje. Porque a gente tá com fome. E o Bi vai chegar ao trabalho só às oito. E agora é sete pouquinho. Hum, ficou bom, hein? Hum. Nossa, os nenéns já foram dormir. E eu tô aqui, tava aqui me olhando no espelho. Me analisando pra ver se os meus músculos já estão crescendo. Porque a gente tá assim, né? A gente vai na academia uma semana. E já quer ficar agressando a nossa. O Bi já tá deitado, ó. A gente botou umas 10 cobertas. Porque tá frio, ó. Eu sei o que tem mais. É que também que a coberta é fininha. Nossa, aqui não esquenta nada, né? Mas enfim, não quis. Hã? Eu tô mais crescendo. Hoje... Hoje vai dar pra fazer um programa de casal nessa casa. Porque as gurias dormiram de cedo. A gente vai assistir uma série. E dormir. Aham. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Acompanhar um pouquinho do nosso dia. Se vocês gostaram, não esquece de avaliar o vídeo clicando no gostei. E de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Porque agora eu vou dormir, né? Boa noite. Tchau. 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 Tchau.